Beleza, Adri, deu o sinal e nós temos que sair daqui, eu tô com fome pra caramba, e da onde você tirou esse pão? Que pão? Que pão, um pão que tá na sua mão, aonde mais? A minha mão? É, obviamente, tem um pão na sua mão aqui O restinho da janta Da onde você tirou isso? Da janta de ontem Pelo amor de Deus Então, Dan, é... Eu falei pra tu, mano, que esse troço ia dar muito errado, cara Olha a Silano na Star, e agora? Não, não, não vem com essa Não vem com essa, mano Nossa, as contas bancárias com certeza já foi Tudo já foi, e advogado, né, vai tirar da onde? Se tiver, óbvio Que conta bancária foi? Eles não perguntaram nada pra gente ainda não Eu falei Mano Mano Você viu quem que pegou nós? Tá bom, né Você viu quem mandou nós pro Chilindro? Foi FBI, você acha mesmo que eles não... E agora que eles sabem que nós trabalha pra máfia, ferrou de vez Eles não conhecem nem nossa família Você não viu, não? O cara lá perguntando se eu tinha a família É... É, Dan, você... Você é muito inocente mesmo Não é... Olha o BO que você fez na Sky, mano Eu falei pra você aquela vez Não vamos roubar o carro Fomos Falei que ia dar ruim Não, não Deu bom Beleza Eu falei do banco Ia dar BO ao banco É o banco internacional, cara Quem que rouba um banco internacional, mano? Olha as ideias Você... Não, nós tem que ir Porque o cara ameaçou nós Não Você mesmo me falou Falei o que, velho? Você falou Vamos roubar o carro e vamos embora É... É... O carro sim Aí... Nós ia ir embora Ah... Você queria ir embora e deixar a máfia atrás da gente? Você tá... Você tá aí todo... Todo medroso aí achando que tem alguém aqui que é infiltrado da máfia? É óbvio que deve ter alguém aqui Eu tenho... Mano, eu tenho ser... Não tem Não tem, velho Você não conhece o tamanho da máfia mesmo Você acha mesmo que ele não vai ter alguém aqui dentro? Isso aí, isso aí Pensa só Pensa assim, ó Pensa... Ó, tenta analisar o meu ponto de vista Não... Não dá pra analisar Sim, dá sim, ó Ó, o chefinho Hum... Ele provavelmente nessa hora ficou sabendo que a gente já foi preso Obviamente Que a gente tá em Alcatraz Isso é muito óbvio É... E? E aí... Pelos nossos roubos Que nem só de ter roubado aquele carro carão Que viu de outro país Um bilhão Hum... 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 A gente já vai... Pera aí... A gente deve tá pensando que aqui a gente vai ficar aqui a vida toda Não tem motivo dele vir matar a gente Acho que você é burro, meu amigo É óbvio que ele vai vir querer calar a boca nossa, né? Fechar nós Colocar a formiga na nossa boca, é óbvio Porque querendo ou não você tinha contato com ele E o planeta Terra quer saber quem que coordena a máfia Ah, então... Pensa, pensa... Utiliza nossa cabeça Eu falei que é da Bial esse negócio Eu falei, mano Banco Internacional é loucura Agora Mano, a gente tá perdido dentro de uma cadeia A gente vai escapar daqui Como não vai escapar daqui? Me diz como A gente não... A gente ontem não tomou sopa? Tomamos sopa E? A sopa tava muito salgada? Não Sei lá Troço horrível Então eles não usam água do mar Eles não usam água do mar Obviamente Eles tem água potável Então eles tem esgoto Tá E? A gente escapa pelo esgoto Beleza Aí depois a gente vai ter que encontrar um lugar muito Uma caverna nessa ilha Pra gente ficar lá em torno de uma semana Pra dar tempo de construir uma jangada Um barco Ah tá Você... Ah tá Ótima ideia Fugir da ilha de Alcatraz Onde ninguém conseguiu escapar até hoje Com uma jangada Porque os policiais não tem barco e nem tem um avião pra ir atrás de nós né Helicóptero Barco Eles não tem Óbvio Eles... Não Nossa... Eu tô muito, muito pra falar com você Porque eu falei pra tu que ia dar merda aquilo E tu fez o que? Isso aqui Alguém pode ajudar aqui Esse cara aqui Opa E aí mano Tu... Pode... Dar uma informação pra nós Informação É... Eu queria saber aonde que vai pra comer aqui Eu... Não sei Aonde vai pra comer? Que 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 que? Como vocês tem uma faca Eeeeeeei... É, eu acho que a gente vai embora Vocês não vão a lugar nenhum Eu acho que, enfim Nós tem que ir Enfim Ai, ai, sinceramente Eu acho que vocês não iriam gostar de falar Com aquele meu amigo ali na frente, ó Que amigo? Você não tá vendo um cara de 3 metros ali na frente? Eita, pega! Então, eu acho que dá pra nós conversar Que bom Eu achei que não teria conversa com vocês Não, não, tem conversa, sabe? Mas é novo aqui Fique quieto, não fala nada Fique quieto Aquele cara ali O grandão é aquele terrorista É, é Porque de ser né, tá na alcatraz Ele sabe fazer explosões Inclusive, na cabeça de vocês Eles são meu do nada Há dois anos atrás Fique quieto, não fala nada Tá, é Você podia mostrar a prisão Onde tem pra comer E conversar sobre essa fuga Que você acabou de citar Pra comer vocês não vão encontrar Muitas coisas, tá bom? Aqui é horrível E por isso que eu quero sair daqui Eu já tenho alguns amigos E eles vão me ajudar Inclusive, se vocês quiserem Podem entrar nessa Eu, sei lá Posso ajudar vocês Perfeito Eu Quero sair desse lugar mesmo Porque Eu acabei caindo nesse lugar Culpa dessa pessoa Que tá na sua frente Eu Ah Entendi É Engraçado Eu também vim parar aqui Por causa de uma pessoa Eu quase nem era culpado Agora eu me resvoltei Assim com a vida E quero matar todo mundo Que me irrite, é claro Vocês são da paz Então É Tranquilo É Ok Você parece um cara muito legal Ah É Eu sou Muito legal Olha só Hum Pode falar Eu tenho umas garrafas aqui Garrafa? Cara, de onde você tira essas coisas? Tu Tu vai ficar na carceragem assim Ah, eu já falei Que eu tenho os meus contatos Me? Esse Ele Como assim? Esse cara Eu tava pensando Pra vocês Vai ajudar Porque Olha Tem gente aqui Que tem vontade de matar Outros prisioneiros Inclusive Quase todas as manhãs Chega um policial E vem recolher os corpos As pessoas que morreram Na noite passada Então é importante Vocês tem que estar protegidos Não acham? É Eu acho Mas Eu acho que agora não precisa não Não quer ir em algum lugar pra sentar e conversar melhor Não precisa Não, não, não Acho que eu já tô bastante encrencado, sabe? Ah, vocês não querem conhecer a chefinha? A chefe? Chefinha Como assim? É, a chefinha Vamos, né? Conhecer ela que comanda isso aqui inteiro Chefinha? Aham Ela cuida de tudo Ela? Como? Vocês tem celular? Ele Ele tem celular também Não, é meu amigo Relaxa Pois não Ele é muito estranho É, ô É, ô Olá Então Oi Eu tô meio Perdido aqui Chefe? Ahn Tá, já entendi Deixa eu pensar Você quer um jeito de sair daqui, né? Isso Eu acho que você acabou de ler a minha mente É, eu já imaginei, né? Pra você ter sido mandado pra cá É o seguinte Ahn Peraí Preciso ver uma coisa aqui Pra ver se eu posso falar pra você Ah, então Eu tenho um plano pra sair daqui E Qual que seria esse plano? Eu vou te explicar melhor Se eu tiver confiança em você Só que ele envolve uma construção Hum Seria aqueles Dosa gigante ali no fundo? Exatamente Até que você não é tão burro assim Tá, mas O que você quer que faz Pra Ter confiança? Porque Eu já estou bem encrencado Nós aceito Aceito, né, Adri? Não tem escolha Porque eu acho que nós já Entendeu, ó Nós já mexeu com a máfia Agora nós tá mexendo Com essa pessoa aqui Então É, realmente Vocês não tem escolha Ou vocês ficam aqui E fogem junto comigo Ou vocês vão morrer 1